Fala rapaziada, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Publicidade Fácil, eu sou o Leandro Nogueira E esse é um teste e agora eu vou tentar gravar no geral aqui para ver se fica legal Eu espero que fique bom, eu espero que eu consiga gravar tudo Eu estou acompanhando aqui também no celular a gravação para ver se fica legal Ela vai estar um pouco atrasada, mas é só para eu ter noção para ver se fica ok Eu peguei também algo fácil para tentar fazer, algo mais simples, não fácil, mas um pouco mais simples E já adiantei alguma coisa Qual é a ideia aqui? Vocês vão ver que eu vou fazer tudo ao vivo, então pode ser que tenha algum problema de transmissão Eu não sei como funciona isso, é a primeira vez que eu estou testando Então vamos embora, vamos testar, vamos logo trabalhar e ver se vai dar certo Bom, eu já digitei tudo para ficar mais ou menos E o que eu vou fazer é que houve uma troca de logotipo O logotipo agora é esse aqui, é essa paleta de cor E o que eu vou fazer é o anúncio para venda e atacado Só para vocês entenderem, eu tenho que reconstruir todas essas artes aqui no caso São os preços de venda, os produtos, enfim E eu estou reconstruindo, mas isso aqui eu já deixei separado para a gente fazer agora aqui ao vivo Tá bem? Então vamos embora, vamos parar de enrolar Deixa eu abrir aqui, só para ver se está funcionando Está ok, e eu vou lá pegar um pouco no Google E a gente, eu tenho o FreePick Premium, só para vocês entenderem A gente pode trabalhar com algumas coisas Pegar referência do FreePick, pegar referência de vários sites gratuitos Mas aqui, no geral, eu vou no máximo usar o Google Só para a gente fazer esse trabalho e começar de forma mais simples, beleza? Então vamos embora, vai ser algo simples E aqui eu vou dar, primeiramente eu vou fazer, eu vou dar um Ctrl K Aqui eu já divido tudo, deixa eu ver Ah, aqui eu não queria dividir isso, então eu vou fazer diferente Aqui, Ctrl X Vou colocar aqui para baixo já, tá? Então eu vou começar, já marcando Está um pouco lento, porque eu estou com um pouco a memória Meu computador precisa melhorar a memória E como eu estou fazendo essas transições, eu não estou nem usando o Photoshop, tá? Só para a gente testar Então, primeiramente, isso aqui é o cartão dela Eu vou pegar esse fundo do cartão aqui, ó E eu vou usar no nosso anúncio Como eu quero algo simples Eu vou usar A A O logotipo dela aqui embaixo Eu quero que o que seja destacado é o venda em atacado Isso aqui eu quero em destaque, então eu já vou deixar aqui Primeira coisa que eu faço é organizar as informações Então, venda em atacado vem primeiro Depois eu ponho aqui o pedido de 10 unidades Por quê? Porque também é uma informação importante para mim Tá bom? Então vai ficar aqui embaixo Isso aqui, que está descrito aqui, é um informativo Então, sem problema Já ponho aqui Para iniciar a revenda, vendedor, não sei o que, não sei o que E aqui vem Lucre mais e faça seu horário Eu vou deixar aqui, porque depois eu vou explicar isso melhor Embaixo dos contatos Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente E eu vou tentar falar ponto a ponto Nesse caso, é que a gente precisa É um informativo Só que desse informativo Se você reparar bem A gente tem elementos para fazer algo promocional Ou seja, uma propaganda Promocionar Promover Então a gente tem algo a promover E dentro daquilo que a gente tem a promover A gente tem informações mais importantes Do que outras para a promoção Imagine mais ou menos o seguinte Promoção, a gente precisa chamar atenção E a frase que chama atenção é essa aqui Lucre muito, faça seu horário Eu vou trocar um pouquinho Eu vou colocar lucre muito e faça seu horário Não, ou melhor Vamos inverter Faça seu horário E lucre muito Pronto É isso aqui que eu vou usar Vou usar dessa maneira O venda em atacado Vai vir Depois Beleza O pedido mínimo É uma formação importante E depois o textinho Explicando Ele vai ser mais ou menos assim E o contato vai vir embaixo Então eu já dividi Eu já organizei E agora vai ser a hierarquia das informações Beleza Eu vou colocar esse fundo rosa aqui E agora a gente vai começar a lealtar Primeiramente Eu não vou inventar muito na fonte Eu vou colocar uma fonte É... É... Vou buscar uma fonte interessante Essa é a parte que eu acho que vai demorar mais Porque Acaba que a gente se perde um pouco É... Porque demora pra... Pra achar a fonte ideal e tal É... E eu não deixei muito separada aqui a fonte Mas tudo bem Não tem problema É... A gente vai procurando Que vai testar Eu acho que eu vou meio nas óbvias, tá? Porque eu não quero mudar muito Eu quero fazer É... A informação A minha arma Tá? Então Beleza Manistra vai ser mais ou menos isso aqui Tá? Não, não, não Essa não Eu vou de futura Futura é uma fonte mais... É... Mais robusta Aqui Essa aqui Essa aqui Beleza? Vou aumentar E depois eu penso em fazer Algum efeito aqui que eu ache Caso eu ache interessante Beleza? Vou unir um pouco mais Posso juntar aqui Posso dar um CTRL K E posso alinhar centralizado Isso aqui já facilita muito Já me deixou É... Me deixou É... Tá interessante, né? E o que eu vou fazer aqui agora É... Um design Um layout Pra essa venda em atacar Como eu vou fazer isso? Tudo isso eu tô montando agora, tá gente? Tem nada na ideia Vou pegar esse rosa aqui Porque eu acho que vai chamar a atenção também Beleza? Esse rosa E vou colocar assim, ó Venda em atacado Deixa eu dar... Também vou pegar essa letra mais firme aqui, tá? Beleza? Vamos brincar um pouco de layout, tá? E eu quero Vou ordenar pra frente Show de bola Beleza? Eu quero mais ou menos isso Vou dar um CTRL K Porque eu quero separar Seleciono tudo Aperta a letra C Porque ele vai fazer esse... Vai centralizar tudo E eu vou deixar assim Eu vou inverter um pouquinho aqui Porque é aqui que eu vou fazer uma parada diferente, ó Vou aumentar o venda Tá? Vou tirar esse N Vou botar essa atacada aqui Tranquilo Sem problemas Posso deletar esse N aqui Porque esse N eu vou... Eu vou colocar diferente ali Tá? Venda em atacado Beleza Deixa eu fazer o seguinte Aperto mais aqui Duplico Eu quero fazer um corte Maluco aqui Deixa eu mudar de cor Só pra eu ter noção Gente, não esquenta muito não Que eu sou Eu sou meio agitado assim mesmo Eu faço as coisas meio... Deixa eu ordenar isso aqui pra frente Só pra eu ter noção de como vai ficar Não gostei Um pouquinho aqui Deixa eu ver É porque eu tô tentando captar o jeito que eu quero fazer Eu quero cortar um negócio aqui no meio Mas não tá ficando legal Não tá ficando do jeito que eu quero Então eu deleto E eu penso nisso aqui, ó Diminuo Deixa eu ordenar isso aqui pra frente Que tá pra trás também Ou melhor Deixa eu pegar isso aqui E vou colocar O ordenar Na frente desse objeto aqui Aí vai tudo pra trás A melhor coisa que eu faço Venda em atacado Eu vou explicando depois tudo direitinho aqui, tá? Pedido mínimo de 10 unidades Beleza Centraliza Dá uma olhada aqui em quantos porcento que tá o giro Tá 18 18,819 Vou colocar 18 Porque aí eu arredondo, tá? 18 E aqui eu faço o mesmo 18 E tá 180,18 Beleza Mais ou menos isso aqui Beleza? Ah, Leandro Não tá ficando legal não Tá Também acho Por enquanto não Mas a gente vai melhorando isso aqui Devagarinho A gente melhora tudo Tranquilo? Você vai ajustando ponto a ponto aqui Que com certeza vai ficar melhor Vai por mim Beleza Então Aqui Eu vou começar o texto Também vou usar a futura Porque eu achei legal Tá? É uma fonte que tem tudo a ver com a minha proposta aqui Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho mais pro canto Beleza Vocês vão ver que o alinhamento eu vou fazer tudo depois Eu tô tentando ser um pouco mais rápido É... Pra não demorar muito, né? Teste de umidade eu ponho pra baixo Tá ficando legal Ó Vai ficar bom Eu vou dar o que varia de Aqui Claro A gente vai dar Mas aí, ó Tá vendo? Passou muito Mas não tem problema não Isso Tranquilo Tá Beleza O que a gente vai fazer aqui, ó É aumentar isso aqui Tá? 8 Vamos colocar 10 Vamos ver como fica 12 Beleza É isso aqui Por quê? Porque isso chama a atenção Vocês vão ver Que eu também vou fazer o seu lucro Mais forte Beleza? E aí A gente consegue Trabalhar aqui Justificação Justificação total no caso Não quero forçar não É total mesmo Pronto Olha só a diferença Agora a gente também vai fazer o seguinte Vai colocar A cor Beleza? Dá uma olhada Ver se já não chama Muito mais a atenção E olha que eu não mudei nada não Eu vi que tem coisa aqui Não mudei nada Só deixei Bem organizadinho ali Tá? Beleza Agora Eu costumo parar Costumo analisar Agora eu nem posso Não posso Não posso Não posso Isso aqui eu vou inverter de lado Não centralizado É Assim Beleza Também vou usar Futura Porque eu estou usando Futura em tudo Diminuo Abaixo aqui E só para a gente ter noção Eu tenho aqui Uma pasta O bom é que Eu não posso parar Nada Então Eu já Já sou pego Meio desprevenido Eu Essa parte Eu corto tudo Porque o meu computador É uma zona Então na hora de interferir Aqui já está numa página Que está na outra Mas não tem problema Eu vou inserir aqui Tá? Deixar abrir Já está na página Recort O que é a página Recort Tem coisa que Que são mais usadas Que eu já recorto E vou deixando ali Mas eu já tenho Algumas coisas Que eu já baixei Eu tenho Instagram Eu tenho WhatsApp Que são os Os Quando eu ponho Instagram WhatsApp Assim para baixar São as Os ícones Né? Então está aqui WhatsApp Facebook Facebook Instagram Pronto E aí eu importo Não é? Importou não? Deixa eu que tivesse importado Vamos lá Instagram Facebook E E WhatsApp E aí eu importo Os três E eles são Os três aqui São ícones Né? Das redes sociais Isso aqui é muito usado Aí ali tem Fumaça Você vê Aqueles sanduíches estão ali Mas eu posso até tirar Porque a sanduíche tem um monte Espalhado Então Beleza? Então isso aqui está aqui É Minir um pouquinho E aí a gente começa a separar Um por um É Particularmente Deixa eu dar um Ctrl K aqui Separa aqui Dá um Ctrl K aqui Ctrl K Que eu vou reduzir Ainda um pouquinho mais E vou distribuir Seguinte Repara no seguinte Que para mim é muito importante É Eu preciso Separar isso aqui Tirar esse do meio Eu posso usar só o F Ou posso usar Só o F assim Ou posso usar o F com isso aqui Dessa maneira assim Deixa eu ver qual que vai ficar melhor Posso usar só assim E aí Eu Agrupo tudo E eu vou colocar tudo Uma cor só Que eu prefiro Para mim fica muito melhor Assim Opa tem um probleminha ali Que eu acabei de ver Pera aí Aqui está tudo Vou ter que juntar tudo Agrupar tudo Aqui a mesma coisa Agrupa Agora sim E aí você põe A mesma cor Então vamos fazer ali em cima Beleza Aqui tem um Pronto Contatos aqui Também vou deixar Esses contatos Agora sim Agora está bem organizadinho Então vamos ver o seguinte Tem algumas coisas que são importantes Primeira coisa Eu não estou mexendo muito Não estou inventando muita coisa Só estou deixando o básico Pode reparar nisso Tá Outra coisa Eu não estou Tirando as características do original Eu não quero tirar As características do original Tá Então deixa eu agrupar isso aqui Já posso deletar Para isso aqui Isso aqui Posso inverter de lado Que é o nosso símbolo Que é a borboleta E olha como ele fica legal aqui Está vendo Como um detalhe muda muita coisa Ah Leandro Mas está faltando um tchan ainda A gente vai tentar dar Esse tchan aqui Como Primeiramente Aqui na frente Vou aumentar isso aqui Isso aqui está Está faltando um Um up Tá Deixa eu abaixar isso aqui também Beleza Então vamos dar um up nisso aqui Vamos buscar Uma coisa interessante nisso O que a gente vai fazer Eu vou pegar aqui As informações já estão aqui Eu já sei o que eu quero Eu já posso deletar isso aqui Na verdade eu não vou nem deletar Vou colocar na folha de trás Depois eu faço antes e depois Está bem Só para a gente ter noção Como vai ficar Primeira coisa A parte de cima A parte de cima eu quero mais escura Então o que eu vou fazer Vou pegar essa bola aqui Olha que interessante A gente dá um girinho aqui Para fazer uma brincadeirinha Isso aqui é coisa simples Lembre-se O meu objetivo aqui foi fazer algo bem simples Para vocês fazerem Certo? Então vamos lá Pode deixar esse rosa E coloca dentro do Power Clip E aí a nossa cor aqui A gente já pode deixar em branco Dá uma olhadinha como fica Não estou fazendo nada demais Ah Leandro, mas aí achei que confundi um pouco Ficou ruim Tá, beleza Vamos dar uma mudada aqui Vamos dar uma brincada Uma brincada interessante aqui Eu vou fazer isso Primeira coisa que eu vou fazer Ó Eu vou entrar aqui no Eu tenho vários bancos de imagem Mas eu vou pegar o PixieB aqui Beleza? E nele eu vou clicar assim Hair Vamos procurar Ah, se bem que aqui é em português também Põe aqui Pode colocar o cabelo Cabelo Vamos ver o que a gente acha E aí A gente tem que procurar um cabelo mais bacana Que esse Esse É Que esse Que esse shampoo trabalha Quando eu falo cabelo bacana Gente É Tem que ter a ver com a proposta do shampoo lá Então eu falo assim Ah O cabelo dá força Eu não posso Eu não posso pegar um cabelo Entendeu? Esse cabelo bagunçado aqui Eu não posso pegar Eu tenho que pegar um cabelo mais Que dê referência Ah, mas eu gosto do cabelo assim Eu gosto do cabelo assado Beleza, gente Sem problema nenhum É O fato é que eu preciso pegar um cabelo mais forte Entendeu? É só isso Ou então assim Mais Mais esticado assim Tá vendo? Esse é interessante Esse aqui é mais espalhado Tá abrindo Não Isso Só que não Volta Vamos ver outro Hum É porque tem uns que estão com muito estilo Eu também não posso pegar esses com muito estilo Tem que ser esses mais comuns Que o pessoal gosta De usar nesses cartões de visitas Eu não tô gostando de nada aqui, cara Nada, nada, nada Não tô vendo muito Esse aqui tá muito mirrado Não tô vendo cabelo Mais Cheio Que eu acho É isso que propõe Propõe o O O produto Não Não Opa Isso não pode Não 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 estou gostando Eu vou botar Hair Vou pôr no Google direto aqui Vou pôr Hair Vamos ver as coisas que vão aparecer Já vai aparecer Então Eu preciso dessas coisas assim Que o pessoal gosta mais Esse tá legal Esse aqui tá bacana Não sei, cara Eu queria Menos Ah não Tem um detalhe importante aqui Eu tenho que colocar ferramenta E o tamanho Eu tenho que pôr grande Isso é importante Tá Então vamos lá Esse aqui tá grande Agora eu vi a qualidade Aqui ó Mas aqui tá meio bagunçado Não posso colocar um cabelo assim Esse lado tá bom Mas esse lá Tá meio bagunçado Aí Fica ruim Esse tá legal Esse tá legal Mas é Mas a qualidade é ruim 600, 400 Se bem que lá é 1080 Né cara Dá pra Não vai ficar fora não E se bem também que eu vou usar Eu vou pegar esse aqui Porque eu vou usar É Isso Beleza Eu vou usar transparência nela Então vamos lá Vou deixar ela por cima Assim mesmo Deixa eu fazer alguns testes É assim que eu trabalho Moçada Fazendo Testes Adicionar Não Subtrair Ó Subtrair Geralmente fica bacana Tá vendo lá no fundo Eu vou tirar o de cima Ela vai ficar só na parte do fundo Mas o que me interessa É ali a parte de cima Deixa eu ver mais um Que eu gosto muito É multiplicar Não Gostei mais de subtrair Nesse caso O que eu vou fazer Ó Tudo isso Eu vou dar ok Depois eu vou controlar melhor Mas tudo isso que tá aqui Ó Eu vou passar pra cima Vou fazer melhor Isso aqui E ordeno Ordeno na frente Só a frente disso aqui Abreta tudo pra trás Só pra eu ter noção Ah É isso mesmo Que eu quero Ó Mas quero mais pro canto Ó Beleza Aqui ficou legal Isso aqui Eu também quero pra trás Quero isso aqui Na frente Na frente D Na frente disso aqui também Isso aí Ó Tá vendo que o rosto dela Tá aparecendo ali É isso que eu quero É isso que eu Achei que fosse fazer diferença Tá vendo Vou fazer diferente Pera aí Deixa eu colocar isso aqui dentro Com a clip Tá Isso aqui também dentro Agora sim Ó o olho dela Aparecendo ali É isso aqui Que eu queria Tá vendo Parte do cabelo Aparecendo Olho, boca Ótimo Isso aqui Vou dar um up Um pg up Beleza Isso aqui eu quero Pra cima Confundindo Entrando ali na boca Legal Deixa eu dar uma olhada Aqui Aqui não apareceu tanto É uma coisa Que eu preciso pensar O rosa Deixa eu só ver o seguinte O rosa aqui Ó Que não clareou tanto Então eu preciso clarear Um pouquinho mais Esse rosa Beleza A leitura Tá ficando legal Eu vou começar agora Alguns processos Que eu acho importante Que nós façamos Vamos lá Primeiro é esse aqui Eu vou dar uma sombra Nele Eu quero que essa bola Se destaque Então vocês vão ver Que eu vou diminuir O A esfumaçada dela Vai esfumaçar menos Eu vou aumentar aqui É mais ou menos assim Que eu quero Caraca Errado Parece um saco aqui Ajeitar isso Quando ele tá por trás Um pouquinho Ajusta aqui Eu só quero detalhe mesmo Cara Quero muito Não Esfumaçar Pode ser aqui Aumentar aqui Isso Vamos colocar de novo Uma mulher no lugar Beleza Isso aqui pode diminuir um pouco Show Deixa eu dar uma olhada Ficou mais interessante Gostei Gostei mesmo Outra coisa que a gente vai fazer Aqui Esse aqui A gente também Vai dar uma transformação O sombreamento nele Desculpa É O sombreamento nele aqui Por baixo Vamos diminuir Também 7 Beleza Mais ou menos isso aí Vou diminuir um pouquinho aqui Ele dá um diferencialzinho ali Beleza Ficou bacana Ficou É Em relação Não Não ficou legal não Ficou muito Vamos diminuir Vou aumentar A fumaça E diminuir Deixa eu ver Agora ficou melhor Tá É Eu preciso colocar Alguma cor nisso aqui Eu preciso É Brincar Com a cor Em relação a isso aqui É Né Pra dar Pra dar um visual Mais Mais interessante O que eu faço Deixa eu chegar Esse aqui pra frente Funciona legal O amigo Eu quero Tá ok Aqui Acho que Eu vou clarear Um pouco Beleza Clarei um pouquinho Aqui Aqui eu acho Que ficou interessante Seu look Ficou legal Tá Beleza Agora vamos lá Deixa eu ver se tem mais informação Aqui no outro Só pra ter noção É Revenda Até a casa No varejo Beleza Então vamos lá Fácil horário Lucre muito Então aqui O que eu vou fazer Vou pegar E vou criar Porque eu preciso Trazer um pouco De cor Se você notar Bem Deixa eu fazer Aqui uma coisa Bacana Pera aí Vou puxar Aqui um quadrado Tá E vou puxar As obras Eu só quero Fazer um teste Aqui O verde Eu acho Que é uma cor Que vai ficar Tá vendo O verde Não precisa ser Esse verde Todo Não precisa ser Assim Mais um verde Mais Assim Fica legal Ah Lembrando Que tá em RGB Porque a gente Vai Vai postar Na internet Então tá em RGB Ou então Eu posso fazer O seguinte Também Não Assim Ficou legal O que eu quero Aqui é o seguinte Criei Uma volta E vou fazer O seguinte Só pra vocês Entenderem O que eu tô fazendo Eu tô criando Um balão Eu quero um balão Interessante Aqui Então eu corto Esse E vou juntar Esses dois Tá vendo Como ele fica Interessante Eu junto Esses dois Esse é um balão Que eu costumo Usar muito Que eu acho Que fica legal E como aqui Tá Faça-se o horário E lucre muito Eu vou brincar Com essa Situação Como Eu vou fazer Um símbolozinho De cifrão Que eu estou criando Agora Tá vendo Aqui ó Que brincadeira Ó Posso cortar Aqui E eu corto Aqui Eita Cortei Tirei Branco Já tem um símbolozinho De cifrão Legal E eu ponho Aqui no meio Talvez Ó Que bacana Tá vendo Ó E eu posso inverter Isso aqui Claro que eu não vou inverter O cifrão Deixa eu zerar Isso aqui Zero Eu não vou inverter O cifrão Mas isso aqui Eu posso inverter E ele fica Mais ou menos assim E a gente Assim A gente conseguiu Colocar Uma corzinha Na nossa brincadeira Aqui Certo Pra fechar Posso aumentar Isso aqui Pra ocupar Isso aqui É meramente Ocupação De espaço Tá Ocupação De espaço Mesmo Tô ocupando Opa Porque o do fundo Vou colocar Vou ter que fazer Diferente Duplica Dupliquei Eu jogo Um pra trás Deixa eu ver Eu vou ordenar Pra trás Só pra eu ter noção E esse aqui Ordeno pra trás Também E eu jogo Dentro do PowerClip Não PowerClip não Dentro Deve ser por causa Deve ser por causa Da sombra Sim Por causa da sombra Vou juntar Os dois aqui Ctrl X E vou tirar Agora eu posso ordenar Isso aqui Pra frente Até salientou mais Olha como fica Sem graça Com isso E olha aqui Quer ver São os detalhes Que fazem Toda a diferença Ele já fica Muito melhor Ah não Não posso abaixar Não Vou ordenar pra frente Se eu abaixar Sai da Sai do formato Lá Essa que é a grande Questão Esse aqui Eu vou retirar Não gostei Disse aqui Não vou nem tirar Vou dar um Ctrl X Só pra Ter ele em mãos Vou diminuir E aqui Eu aumento Beleza? Olha aqui A diferença Que ficou Então Só pra gente Ter Uma ideia Colocar os dois Lado a lado Aqui F4 e F9 Só pra gente Ter uma ideia Como ficou A diferença Entre os dois Eu ainda não fechei Eu vou começar Então Fechar agora Como que eu vou Fechar isso? Olha como eu gosto De fazer Dá uma olhada Nisso aqui A última risca Ele ficou ruim Então eu posso tirar Selecionar isso aqui Beleza? Quero algo mais disforme Assim Ficou muito legalzinho Se tiver algo mais grande assim Beleza? E aí A gente faz Essa brincadeirinha Aqui Que é tipo Uma seta Ligando Essa informação A esse tipo De informação Olha como Fica legal Só que aqui Ficou grande Então Então Deixa eu ter mais fininho Volto Vamos ver A setinha Mais Que mais me interessa Aqui Vou diminuir Também Que eu achei Muito grande Deixa eu ver aqui Deixa eu clicar duas vezes Porque Preciso que seja redondinha Traz o preenchimento Agora melhorou um pouco Dá uma olhada E aí Aqui É só questão De ajuste Não Dá um ajustinho Aqui E pra fechar Ainda quero Mais elementos Desse aqui Só que no caso Verde Né Se é muito Também Mais Mais Pra dar o famoso Equilíbrio Agora Já equilibrou Deixa eu ver Agora Agora já Já deu Agora já deu um equilibrado O ideal seria Ele mais Embaixo Aqui Deixa eu ver Isso Muito melhor Ele equilibrar Embaixo Olha que interessante Como ele mudou Totalmente O conceito O que a gente vai fazer Agora é Alinhar Pra ficar legal E depois eu vou dar Uns últimos reparos Aqui Beleza Primeiramente O que que eu vou alinhar Tá Esse é o primeiro ponto O que que eu vou alinhar Eu vou deixar uma margem Aqui Eu vou fazer A olho mesmo Que essa margem Aqui Não tem tanta Obrigação Dela Ela não precisa De É pra rede social Ela não precisa De De tamanho Perfeito Exato Entendeu Então Assim fica legal Então eu coloco aqui E já tô puxando O alinhamento Pra eu fazer Eu faço esse alinhamento Assim Põe um quadrado E puxo Ele fica melhor Então vamos lá Vamos fazer um alinhamento Bonitinho Fica legal aqui Beleza Bacana Vamos alinhar Lembrando que Esse aqui tem um problema O tanto de tapa Que eu der pro lado Aqui Eu vou ter que dar No fundo também Então Tá vendo Pra ele não pegar tudo Deixa eu ver Um Só um Dois é muito Dois Pode ser dois Então você vai lá No fundo E dá dois tapos Um, dois Pra Pro rostinho da menina Ficar Na mesma cara ali Beleza Eu já dei Aqui tem uma coisa Também que eu quero fazer Eu não sei se vai dar certo Porque vai tirar Mas aqui eu queria Tá vendo Aqui eu queria Que ele ficasse mais claro Vou fazer o seguinte Vou ter que pegar aqui Um branco Tá E puxar E puxar a transparência De baixo Pra cima É isso que eu vou ter que fazer Porque eu queria Que ele ficasse mais claro Fechou? Vocês vão ver lá Como vai ficar o resultado Eu quero a parte de baixo Mais clara E ela ficou Beleza Resolvido Aqui tá resolvido Aqui também No máximo Que eu posso fazer É vir aqui Tá Vou nem fazer isso Vou fazer diferente Vou esticar mesmo É esticar Proporcional Pra Pra ele ficar Num tamanho legal Esse aqui Tá centralizado Beleza Tá com Formato centralizado Isso aqui A gente ajusta Pode chegar No cantinho Aqui também Tudo alinhado Alinhamos aqui Esse aqui também Tá alinhado Centralizado Beleza Como é que eu fecho isso? Você vai ver Que se eu der um sombreamento Eu não preciso De sombreamento Pra mim Esse aqui já tá Praticamente fechado Eu não preciso De sombreamento Mas se eu quiser Dar Um sombreamento Zinha Precisa ser muito forte Não Vou deixar Um pouquinho Aqui Deixando 30 Pra ver Beleza Uma coisa Aqui Que a gente pode Deixar Um pouquinho Isso aqui Que a gente Dá o 30 Dá uma olhada Como ficou Legalzinho Também podemos Fazer o sombreamento Aqui Pra ele dar Pra ele dar Diferença Com o fundo Eu gosto Eu gosto O pessoal Reclama muito De sombreamento Eu não acho Eu acho Sombreamento Bem usado Como eu sempre Dio Tem que ser Bem usado Concordo Que não seja Fácil de usar Não Mas tem que ser Bem usado Um pouquinho Sem exagero Cara O sombreamento Fica tão legal Quando ele Bem usado Na proporção Exata Aqui Esse aqui Tá maior Que esse E não Ficou ruim Por que? Porque depende Da posição Tá vendo? Esse aqui Você vai Aqui ficou Mais exagerado Tá vendo? A parte de cima Ali Eu não queria A parte de cima Tão exagerado Aí acaba Que fica Meio Meio estranho Aí você diminui Mas enfim No geral Dá uma olhada Como fica legal Acho que a gente Fechou aqui Fechamos os dois lados Se vocês quiserem Botar aqueles elementos De internet Sem problemas É só colocar Beleza? Deixa eu agrupar Tudo aqui Contra o P F4 E F9 Dá uma olhada Aí como ficou Beleza gente? Isso É só pra gente Brincar ali Aqui A gente pode mudar Essa cor aqui Colocar outra cor Colocar uma outra cor Que chama mais atenção Enfim Mas eu acho que Pra informação Ficou bacana É Eu posso colocar Mais cor aqui Mas não tem Muita necessidade Porque Como é uma mudança De logotipo O que eu quero É marcar A minha cor Então A princípio A gente está deixando O resultado